Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, eu sou a Rai, eu sou a André e esse é o A2 por aí. Pessoal, nesse vídeo iremos levar vocês para conhecer 5 praias super tops aqui de Bombinhas, Santa Catarina, Praia da Sepultura, Praia Retiro dos Padres, Praia do Mariscal, Canto Grande e a incrível Bombinhas. Lembrando pessoal que Bombinhas é um município que possui 39 praias. É praia demais, né? É praia demais, então essas são apenas 5 e assim, são 5 que vale muito a pena conhecer. E a gente trouxe completinho pra vocês aqui nesse vídeo. Dentro dessas 39 praias, tem algumas que tem o maior acesso, né, mais fácil acesso e tem outras que são mais difíceis de chegar, né, são mais isoladas, mas não deixam de ser maravilhosas também. A gente elegeu essas 5 praias pra que não fique fora do seu roteiro. Então, é isso aí. Bora se aventurar com a gente, já deixa seu like, curte, comenta, ativa o sininho para receber a notificação das próximas aventuras e bora lá, né? Chegando aqui na Praia da Sepultura, essa é a parte de acesso. Chegando aqui a gente pagou um estacionamento, R$20,00. R$20,00, isso aí. E pra ficar mais perto. Tem dois lados, pelo jeito. Aqui já dá pra gente poder ver ali. Meu Deus! Tem uma água já bem cristalina, olha esse mar, olha essas cores aqui. Incrível, né? Bom, chegamos aqui. A praia tá lá pro outro lado. Mas resolvemos dar uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês que daqui tem uma vista incrível. Olha esse azul. Olha que incrível. Uau! Surreal, né? E aqui, pessoal, é a parte da praia. Como vocês podem ver. Praticamente uma praia particular. Deu pra perceber que é tipo uma piscina, né? Natural, assim. Pessoal, agora nós estamos chegando aqui no Retiro dos Padres. Praia Retiro dos Padres, né? É do lado da Praia da Sepultura. E aí, como é do lado, a gente não poderia deixar de vir aqui. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês. A vista até então já tá incrível na descida. Já tá incrível. Algo legal desses locais é que todos têm restaurante ao lado. Então você acaba contando com uma boa estrutura pra você poder aproveitar também o seu dia, né? Não é daqueles locais isolados, assim. Mais uma praia incrível. A água é cristalina, assim. Tipo, não tem nem o que falar. Lindo demais. Só vindo mesmo. Pra vocês saberem como que é. E a vibe é sensacional. Muito verde ao redor. Pouca gente por aqui, né? Também. Então acaba sendo uma praia mais isolada. Mas como a gente falou, tem uma boa estrutura também. O que você achou? Eu acho que o pessoal vai cansar de tanto que a gente vai falar incrível nesse vídeo. Mas não tem explicação, né? Tá linda demais. Perfeito. Demais. Delada. Água bem gelada, mas tá bem gostosa por causa do sol, né? Então tá perfeito. Chegamos aqui, galera, na praia do Mariscal. A pintada eu achei bem bonita. Pode perceber que é uma praia com mais onda, assim. Pessoal na água. Pessoal, eu vou ter muito gelado aqui. Nossa, eu acho que aqui vai ter mais gelado. A gente veio ontem, mas à noite... Roda o VT. Fala aqui pro pessoal onde a gente tá indo agora. É, do Mariscal. Aqui já é... Aveninha, Taos. Meu, tá ali top. Já dá pra ver aqui. E é legal que aqui tem umas opções de estacionamento e não tem nada de zona azul, igual com alguns locais. Entrada. Já adoramos a entrada, né? Tá frio, hein? Tá mesmo. Olha essa areia. Olha ali o cor do sol. Crentinha. O céu tá lindo. A praia do Mariscal. Gostou? Muito. Muito bonito? Muito lindo. A gente nem vai ficar muito porque o vento tá bem gelado. A gente queria apresentar pra vocês e mais uma vez, né? Mais uma paisagem que vale muito a pena conhecer aqui. Bom pessoal, passamos lá na praia do Mariscal. Vocês viram que era mais ondas, né? Agora a gente veio até cá, que é chamada de Tanto Grande. Aqui em Tanto Grande, vocês podem verificar que é bem mais calmo. Mar, que é bem mais tranquilo. Vários barcos aqui, que é de local, né? Não tô vendo ninguém na água, então não sei qual funciona aqui. Mas o mar em si é lindo da mesma forma. Gente, algo interessante também é que fica a 3 minutos da praia de Mariscal. Então, 3 minutos de carro, a gente vê lá em Mariscal um mar mais agitado e um mar mais tranquilo. E finalmente chegamos à praia de Bombinhas. Com entrada já bem instagramável, né? Não diria que só entrada, mas a praia inteira é toda instagramável e vivida sua beleza. É uma das praias que a gente mais gostou de visitar. A gente mais amou e mais retornou durante a nossa estadia em Bombinhas. A gente gostou muito da estrutura do local, o entorno dela é sensacional. Vale a pena explorar tanto as ruas quanto toda a sua extensão. Então, pra você que gosta de tirar foto, explorar, vale muito a pena conhecer. O mar é super gostoso, super calmo. Água gelada igual todo o sul, né? E a areia também é muito gostosa, que é exatamente de onde vem o nome Bombinhas. Que é quando você passa o pé nela, ela faz pequenos estalos, o som de estalos, né? Como se fossem pequenas bombinhas. E a gente amou tudo nela. A gente quer retornar e a gente indica pra todas as pessoas que conheçam Bombinhas e conheçam essa praia principalmente. E vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Pra você que chegou até aqui, gratidão mesmo, tá? Que bom que você ficou até aqui. Me conta aí qual que é a praia que você mais curtiu, qual que você não vai deixar de fora do seu roteiro. Me fala se você já conhece Bombinhas, se você já visitou esse paraíso sensacional. E não esquece de compartilhar com alguém que gosta de viajar, que gosta desse tipo de informação antes de uma viagem. Curtir, se inscrever no canal pra receber mais vídeos. A gente tá cheio de vídeos aí pra compartilhar com vocês, né amor? E assim que vocês se inscreverem, já ativem o sininho que fica bem do lado, gente. Bem fácil. E até o próximo vídeo. Até galera, valeu! E até o próximo vídeo.